Vamos a mais um vídeo no canal Gilberto Albuquerque, hoje eu vou tocar na ferida, hoje eu vou mexer naquela coisinha dolorida. Diz que a gente só cura quando mexe aonde tá doendo, então vou mexer num calo, numa dor, numa coisa que incomoda muito as mulheres, que é como que eu faço pro meu homem esquecer a ex? Ah, essa enhanha tá encravado aí, não sai minha filha? Então é o seguinte, separei pra vocês três dicas rápidas pra você resolver isso de uma vez por todas e tomar esses cuidados. A segunda coisa que eu preparei também, no final desse vídeo, uma dica, uma receitinha que as meninas que já fazem consultoria comigo durante a semana, algumas que estavam com esse problema, usaram e claro que deu certo, e já estão abusando dessa fórmula, tá bom? Então no final eu vou passar pra vocês aqui também no canal. Também tô lendo aqui, ó, O Poder Secreto da Sedução, breve a gente lança como livro, por enquanto tem como e-book pra você baixar aqui no canal, aqui embaixo na descrição deste vídeo. Ai, ai, como que a gente resolve isso, minha gente? Quer dizer, então que ele tá ainda pensando na ex? Como é que você faz pra limpar essa barreira? Vamos lá, a primeira coisa, a primeira coisa é você esquecer que existe a falecida. Deixa, ó, não toca nesse assunto, não lembra nada disso, nunca, jamais, em momento algum, digamos que ele puxa o assunto, ele fala da ex, algum comentário, mas em momento algum você deve falar mal dela. Não esqueça que em algum momento essa foi a mulher da vida dele, em algum momento ele teve sonhos maravilhosos com essa mulher. E não é de bom tom que você agora no relacionamento vira pra esse cara e começa a detonar. Muita gente erra, muita mulher erra nesse momento, querendo apontar os defeitos dela, que não sabia se vestir, que não sabia se comportar, que era isso, que era aquilo, não é bom, não é legal. A melhor coisa, e você vai ganhar muitos pontos pra você, é quando ele tocar num assunto que fale referente a ex, ele faça um comentário ruim ou bom, não importa, que você perceba que ainda tá ligado e comentando muito sobre a ex, você tem que fazer o seguinte, no máximo, se pedir a tua opinião, sempre um comentário bacana, legal, tranquilo, sabe? Não entra em conflito com isso. E outra, na primeira oportunidade, vira página, troca de assunto, disfarça, puxa o assunto dele, faz com que ele não fique lembrando, fixando e conversando com você o tempo todo sobre a falecida, porque isso não vai ser bom pra você e muito menos se você tocar no assunto, se você lembrar de alguma coisa ou tem uns erros que muitas mulheres cometem, né? Ah, mas isso aqui a fulaninha fazia, ó, eu já não faço. Jamais faça isso. Você não precisa se rebaixar tanto pra conquistar um homem. Você tem que manter, finece, inteligência, e você conquistar no talento. Então, anotou aí? Jamais faça ou cometa esse erro, tá bom? Tá chegando agora no canal? Seja muito bem-vinda, inscreva-se, e já sabe, né, comentários aqui embaixo são muito importantes pra que eu possa preparar os próximos temas que vocês gostam, que vocês preferem, pra que a gente comente também, tá bom? Consultoria, ebook, instagram, tudo, tudo na descrição desse vídeo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. E a todos que estão compartilhando com as suas melhores amigas e piores inimigas, vai o nosso abraço também. Meninas, outra coisa que é importante, a minha segunda dica pra você apontar aí, é que você tem que ser parceira. Se tem uma coisa que o homem adora, que o homem valoriza, que o homem comenta entre a roda de amigos, e que fica pra sempre grudado nele, é a tal da parceria. Não é à toa que eu sempre falo nos vídeos o quanto é importante você ser parceira. Seja, então, amiga, presente, no dia-a-dia, ali do lado dele, isso faz com que ele comece a ter a confiança, começa a depositar em você novos sonhos, novos objetivos, e começa a se desligar da tal da ex, das coisas que teve, das lembranças. E nisso, quando eu falo pra você, seja parceira, esteja do lado, esteja presente, não quer dizer que você tenha que estar na mão de alguém ou à disposição o tempo todo. Você seja legal, seja bacana, seja linda, tudo, mas sempre assim, estou porque quero. Não é porque você tá mandando ou regulando, sabe? Saiba jogar o jogo. Uma coisa importante quando eu falo em ser a parceira é que você traga alegria pra esse relacionamento. Que você venha com posicionamento inteligente, com postura, com decisão, autoestima elevada, sabe? Acreditando em você, otimismo, sem aquela coisa pesada que tô concorrendo com alguém ou ele ainda não esqueceu, você não tá aí pra isso, você tá aí pra fazer o teu, o teu bombando, o teu acontecendo, bacana, vida que segue. Isso é importante você valorizar e trazer pro relacionamento. Terceira dica importante pra você se dar bem e fazer com esse cara, fazer com que esse cara esqueça de vez a sua ex, é o seguinte, põe coisas novas na cabeça desse homem, trabalha a cabeça dele, ocupa a cabeça deste homem. Traga pra ele surpresas. E quando eu falo em surpresas, é surpresas no dia a dia, coisas novas, alegria, festa, na cama, passeios, brincadeiras, conversas, sempre atrativos. Essa coisa de você ser surpreendente é você não ser aquela coisa rotineira, casual, o esperado de sempre. Então com isso, ele vai ser, nossa, essa menina tem sempre uma alegria a mais, tem sempre uma coisa diferente. Também não é pra você se matar tentando fazer alguém feliz. Mas eu digo, seja criativa. Você tá no processo de conquista. Então você tem que se dar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais isso tudo. E quando eu falo isso, você pode abusar também na sedução, nos brinquedinhos de cama, nas fantasias, no imaginativo desse homem e fazer com que cada vez mais, em vez de pensar no passado, na ex, vai pensar em você, na bonitinha, na cheirosinha, na maravilhosa, que é você, nesses mimos, nessas loucurinhas e fora da rotina. Conforme eu prometi pra vocês, agora tá na hora de eu dar um truquezinho básico que eu passo nas consultorias pras gurias durante a semana. Antes disso, eu quero lembrar você que tem algum talento, você quer, sabe, sei lá, fazer um prato bacana, sabe fazer uma dança, sabe fazer dança do ventre, você que quer fazer parte aí, fazer alguns vídeos comigo, eu tô lançando pra vocês o Máxima Mulher, que é um canal no YouTube, onde eu vou abrir espaço pra que vocês também mandem seus vídeos e a gente coloque nesse canal, tá bom? Então, qualquer coisa, você manda aqui pro meu e-mail Casa do Poeta, que tá aqui embaixo, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, e também eu vou colocar o link pra esse novo canal que tá começando agora. Bem, dica de mestre pra você é o seguinte, ó, sem que ninguém saiba, sem que ninguém preste atenção, tenta, tenta, acha um jeito de descobrir tudo, tudo, sobre essa garota que foi a ex. Tudo, tudo que você puder saber, como é que ela é, como é que ela age, como é que ela pensa, personalidade, signo, o que gosta, o que não gosta, de repente, até pesquisa o motivo, o que discutiram, o porquê que romperam, o que que aconteceu, sem precisar incomodar o seu gato, sem trazer pra ele esse lance. Dá uma pesquisada, olha a rede social, vê como ela se comporta, como ela age, pra que você saiba com quem ele teve um relacionamento, com que situação você está lidando, porque você nunca sabe quando você pode precisar ter essa cartinha na sua manga. É uma dica simplesinha, mas que faz uma diferença, porque você aí vai conhecer aonde você está se metendo, e com que jogo você está jogando. boa sorte pra você nas suas conquistas, tá bom? Beijo grande, amor e paz.